E aí E aí E aí Família como nenhuma batalha começa em silêncio Já tá melhorando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Einstein E aí E aí Muito tempo sem rimar mas faça isso só por diversão Moto MT prova que já vai ser não Você é o cosplay, ele que você não é Se é o MT Quasplay você é pior que a copia do fake Mano, não sei o que você faz aqui Nem pediu pra eu remar hoje foi uma MC Eu prova que já não é MC E nem se eu fosse do Dragon Ball, eu ia ter mais de oito no pi Vou te dar um papo, olha, tu passa mal Vou lançando o meu fim em cima do extremo tal Do lado do estudante hoje, tu vai passar mal Porque o Matheus é o guerreiro, um animal Te destroçando na ladeira Olha só, você falou de bifar, eu vou virar ribaceira Naquele pique sem ter mal Vou te deixar todo decepado Que eu te dou a aula, cê é um animal Quem deixou cê sai da jaula Amor de Deus, cê sabe que nem é ileso Tua jaula não tinha grau de você se sentir apresos Pega a visão sínica nesse improvisado Teu cabelo vou deixar todo estraçalhado Você quer me chamar de animal, cê é um animal Mulher doido não é batalha, não Fala no canelo, cê morre amanhã Porque meu canelha fala, cê não Vai, mano, vai, mano Não, mas quero um pente, cara Olha o lente, a gente não pente, cara Vou te dar um papo, não se confunde Tuas pessoas são diferentes, então tu não se ilude Bora, cê é o mais feio do mundo e não parece com ninguém O que que acontece? Se é o mais feio, eu te faço inimigão até a GDS Vou te dar um papo em cima do instrumental Com essa cara aí, você assusta todo o pessoal Olha só, cê é o mais feio do mundo e não parece com ninguém Você assusta o exterior do ser humano Coisa reflexiva Vai depressão, olha pra tua cara, corresiva Vou te dar um papo que essa rima vai além Tua feiura chega a ter ela na prova do Enem Ó, ô, 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 ô Ai, família, quem mais delongま acredita que meu mono MT foi o melhor O pai tá meto, gente. O que acha que foi o Mano Tuzinho? Faz barulho, por favor. Vai ter salva, rapaz. Já é, um a zero. Um a zero, MT. Quem terminou, começa, valeu? Mas nenhuma batalha começa em silêncio. Dois MC vão cair pro Bang Bang. O que vocês querem ver? Sangue! Dois MC, batalha do ambulante. O que vai escorrer? Sangue! Olha o papo reto, só não proceder. Você tá me matando com esse seu CC. Olha o papo reto, o casaco tá explodindo. Vou te falar, todo mundo já tá rindo. O papo reto, sanguinhanto. Você é feio pra caralho, a cara de espanto. Olha o papo, se liga aí, MC. Hoje o MT que vai te destruir. Vai me destruir? Caralho, céu, brabo, melhor MC. Meu Deus do céu, hoje é o dia das diáspora. É hora do pesadelo, eu sei porque o Jason usava a máscara. Olha o papo reto, é feio, só o Alê gritou. Você é meu amigo e você comprovou. Alê é meu amigo, eu vou falar. Você não tem um, para ir de te avisar. Tirar um bagulho reto, não se muda. Você não pode sair de casa com a minha dia das bruxas. Olha o que é meu amigo. Pé na boba, hoje com a tua cabeça eu vou fazer uma abóbora. Não faço uma parada, no dia das bruxas tu pode. Passagem liberada. Só o Alê grita pra mim. De novo, Alê que é o meu maior chiquinho. Vou te dar um papo, mano, preste atenção. Com o fim do teu cabelo, faço falta de violão. Vou te dar um papo que a galera não se mete. Se cortar o teu cabelo, parece o Felipe Rete. Você caô, mas tu me dá um papo que eu te faço de contra. Tati, eu vou falar. Só olhe, vai entender. Mostra a honade do profeta de Irajá. Meu Deus do céu, você parece o primo dele. Você é um irmão gêmeo. Então você é joelho. Vou te dar um papo, então tu faça o seu papel. Não fala de Irajá, você tá aí, Padre Miguel. Vamos, vamos, vamos. O MC MC aqui amassando. Transição sem estresse. Isso aqui eu tô empadindo, não preciso de GPS. Daqueles de GTS sem estresse. Você tá crazy. Você sabe onde eu tô. Você trampa no Waze. Faz barulho pro segundo round aí, família. O que acha aqui, meu mano? O que acha aqui, meu mano, o Tuzinho, que foi melhor, melhor pra próxima fase? Faz barulho, por favor. O que acha aqui, meu mano, MT, faz barulho, por favor? Já é, já é, Tuzinho. O que acha aqui, meu mano? O Tuzinho, fica aí pra próxima fase. Vem pra cá, lendo.